E olha só gente, agora a gente muda de assunto pra te contar que um homem foi preso pela polícia civil após ser flagrado com uma tonelada de peixe ilegal dentro de um caminhão no município de Bragança, região nordeste do estado. A investigação foi iniciada depois de uma denúncia anônima. Os agentes encontraram um veículo estacionado em uma empresa de pesca. O peixe foi identificado como da espécie pargo. A comercialização dele é proibida durante o período de defeso do animal, entre os meses de dezembro a abril. O suspeito foi autuado por crime ambiental e levado para a delegacia do município. O material foi apreendido e doado para uma instituição de caridade da diocese da cidade.